Olá, traders mais amados do Brasil! Estamos aqui de volta, mendigo trade na área, vem que tem neném! Galera, estou aqui para parabenizar todos vocês aí que optaram pelo plano de extensão mentoria dólar na prática. Pessoal, por que eu resolvi criar esse plano de extensão? Porque como todos vocês sabem, o processo para se tornar um trader de verdade, consistente, ele demanda um certo período de treino, de estudo e muitas vezes de acompanhamento. Então, de fato, eu observando o comportamento de alguns alunos ao longo desses dois anos da criação da mentoria dólar na prática, eu consegui identificar a curva de aprendizado de um determinado número de traders. Entre 10 traders, 2 obtiveram sucesso com relação ao entendimento do scalping, o equilíbrio perfeito emocional para se manter no mercado. 4 e 8 continuam treinando, e entre os 8, de fato, 1 ou 2 desistiram por falta de recurso, até mesmo por falta de identificação com o negócio. Foram bem francos e falaram ao Romulo, realmente não é para mim, eu não tenho paciência de ficar no computador, não tenho paciência de me dedicar a isso aqui. Achei bem interessante o seu trabalho, te parabenizo, mas para mim esse mercado não funciona. Obrigado por enquanto até aqui e estou me despedindo do mercado. Então eu criei esse projetinho do plano de expansão para permitir que vocês também atinjam a maturidade, o mindset ideal para operar com tranquilidade. Vamos para a abertura aí já, sigo já. E aí galera, a mentoria, a expansão do dólar na prática. Então galera, vamos continuar aqui. Para que você continue tendo acesso à mentoria completa do dólar na prática, todos os conteúdos já criados e disponibilizados na área do aluno, eu criei esse plano de extensão. No que consiste esse plano de extensão? Toda semana, como vocês sabem, eu já gravo as minhas operações de segunda a sexta-feira, mesmo porque eu preciso ter uma prova cabal caso haja algum problema de travamento com as plataformas, com a internet, com a XP, com o roteamento entre a corretora e a plataforma que você contratou. Quando eu digo plataforma, eu não quero dizer única e exclusivamente com a Nelogica, porque você pode contratar qualquer plataforma de teu interesse, a FlashArt, a Trid Trader ou qualquer outra plataforma aí que você se identifica. Então eu gravo as operações para que se der algum problema, eu tenho uma prova cabal, eu mando para a minha corretora, para o meu assessor, e ele identifica onde está a origem do problema e responsabiliza a quem é de direito. Já aconteceu inúmeras vezes, eu digo aí para vocês, em um período de três anos operando, já aconteceu umas seis vezes de travar, eu estar no gain, não conseguir zerar o mercado, voltar e me amassar e me estopar no negativo, e eu gravar o trechinho e falar, olha, não consigo zerar, preciso ser ressarcido e, de fato, dois, três dias úteis, o dinheiro é estornado para a minha conta ou acrescentado nela, tá? Quando ele toma, eles estornam o que tomaram e, quando não entra, eles acrescentam o que deveria ter entrado e não entrou. Então eu estou criando o plano de expansão, né? O plano de expansão só é possível aderir-lo, quem já é aluno da mentoria do Orna Prática, né? Por quê? Porque quem não é aluno não vai ter acesso aos conteúdos exclusivos. Você precisa já ter aquela bagagem, aquele conteúdo operacional, aquele mindset, né? Para que você entenda o raciocínio do operacional e continue em desenvolvimento, né? Todo dia eu gravo as operações e um vídeo por semana eu vou disponibilizar na área do aluno no plano de expansão para você continuar o teu contínuo desenvolvimento, né? Claro, galera, que eu estou um pouquinho avançado. Então, às vezes eu pego mil reais por dia e eu tenho uma margem um pouco generosa. E é por isso que eu não posto todo dia vídeos, né? Com a margem um pouco elevada, porque acaba descalçando a tua prospecção de evolução, né? Eu estou aqui na evolução de nível 6. Você está na de nível 3. Se eu compartilhar vídeos com a evolução de nível 6, você pulou a etapa 4 e 5. E aí você pode ter um prejuízo aí por falta de entendimento na evolução tua, tá entendendo? Então é por isso que eu não posto todo dia o que eu opero lá, porque eu opero alavancado, né? Eu faço scalping com 4, 5, 8, 16 contratos, né? Enquanto você ainda está desenvolvendo o teu operacional, está promovendo o teu equilíbrio emocional. E é por isso que eu não posto todos os vídeos, porque ao invés de favorecer o teu processo de aprendizagem, vai prejudicar. Você vai acabar colocando a carroça nas frentes dos burros e vai tomar na rabiola, tá? Então esse planinho de expansão é trimestral, tá? Você não vai ficar pagando todo mês, porque é chato, babarai, né? Então você paga uma vez, tem 3 meses de acesso exclusivo. Toda semana um novo vídeo, toda semana uma nova mentoria que eu faço com mentorandos vai ser disponibilizado no plano de expansão pra você. Muitas vezes a dificuldade, né, de um mentorando é a tua mesma dificuldade. E aí como eu já fiz uma mentoria com ele, você assistindo essa videoaula vai identificar o teu erro e vai corrigir. E vamos pro próximo problema. O processo de evolução consiste da seguinte maneira, identificar o problema, resolver e ir pro próximo problema. E aí sim você vai se gabaritando e subindo a escadinha, degrau por degrau. Eu não me considero o fodástico mais pica da galáxias. Mas hoje eu tenho sim uma consistência efetiva, fico muito orgulhoso disso e o que vem agregado com isso é você poder propiciar pra tua família melhores condições de vida, né? É fantástico, você consegue programar viagens, você consegue programar uma festa de aniversário pra tua filha, é um passeio, um parque aquático, né? E comprar um terreninho, trocar de carro, mas calma lá, né? Vamos devagar, animal, senão a gente não vai chegar lá. Você não pode ser ansioso, você tem que ir no seu tempo ao tempo, tem que entender que precisa de disciplina, calma e treinamento, tá? A grande questão é o treinamento, né? Por que que eu tenho essa habilidade que eu tenho hoje? Porque eu treinei muitas horas, muitas mesmo. Enquanto o pessoal tava jogando bola no domingo, eu tava treinando. Enquanto o pessoal tava dormindo, eu tava madrugando, treinando. Então eu já tenho aí quase 10 mil horas operando o dólar e algumas, vai, digamos, mil horas operando o índice. O ideal é você... Perdão, gente. É ter 10 mil horas de cada, 10 mil horas de... E 10 mil horas de dólar, né? Mas o scalping do dólar é muito similar ao do índice. É que o índice tem uma frequência diferente. E o dólar tem uma frequência um pouquinho mais minimizada, mas também machuca tanto quanto o índice, tá? Então tem que ter muito cuidado. Tá bom, galera? Então eu queria parabenizar, né, a todos vocês que optaram pelo plano de expansão, né, da mentoria completa do dólar na prática. E eu tô vendo de fato que vocês realmente querem viver de mercado. E eu vou tá acompanhando todos vocês passo a passo até que vocês atinjam essa consistência, tá? De que maneira? Disponibilizando vídeos das minhas operações, né, durante a semana, né? E disponibilizando as mentorias, né, gravadas com alunos aí ao longo da semana, tá? Quem quiser o acompanhamento mais perto, uma coisa mais personalizada, tenho também o planinho do coaching personalizado, né? Que também vai ficar na descrição dos vídeos aí. E aí já é um atendimento mais pessoal, tá bom? Esse planinho de expansão, ele lhe garante acesso a todos os conteúdos novos e atualizados, além de poder tirar dúvidas aí pela área do aluno direto na Hotmart, tá bom, galera? Vem comigo, vem que tem neném. Vou mostrar pra vocês aqui como é que tá a nossa semaninha, né? Hoje, galera, tô gravando, é 9 de maio de 2019, tá? Não fiz nenhuma operação hoje na conta física, por enquanto. Tenho uma mentoria agora às 14h com a nossa amiga, deixa eu ver quem é... Jaqueline. Tenho uma mentoria com a Jaqueline agora, vamos ver se dá pra ver aí. Dá pra ver? Vamos fazer uma mentoria, entender quais as dificuldades, né? Pra gente tentar, de certo modo, colocá-la no caminho certinho, pra que ela continue evoluindo e atinja a tão sonhada consistência. Galera, vou colocar a semaninha aqui de resultados, né? Pra que vocês tenham a visibilidade. Dá pra ver aí, galera? Agora, deixa eu colocar aqui a performance. Tá aqui, ó. Tá aí, galera, ó. Olha lá, 36 operaçõeszinhas, tá? Nenhum stop loss. Lucro bruto, 3.044, deduzindo corretagens e emolumentos. 2.635, galera. Uma semaninha de operacional, galera. Só que você tem que ter paciência e disciplina. Não é pra ser abelhudo. Senão você vai acabar perdendo grana, vai devolver dinheiro. Tá aí a evolução patrimonial, as operações e o resumo, né? Vamos colocar aqui, galera. Um mês, tá? Vou colocar um mês inteiro. Tá pensando. Tá pensando. Galera, eu tô com o nariz entupido. Vocês perceberam que eu tô meio falando fine? Oh, senhor. É que aqui também o... Essa sala, ela é um pouquinho úmida, né? Tá lá, galera. Esse aí é um mês do scalping reativo. Completo. Ó. Eu tenho mil reais de stop loss, tá? Foi stop técnico. Coloquei stop de segurança. Deu uma batida. Não deu nem tempo de respirar. Foram dois ou três stops aí ao longo da semana. Então, tem um mês aqui, mais uma semaninha, tá, galera? Ó. São... Quase... Quarenta mil reais, galera. É muito dinheiro. Dá pra atingir esse resultado? Não tenha dúvidas. Mas, desde que você tenha disciplina, calma e paciência, você vai atingir esse resultado. Mas, no começo, galera, larga de ser abelhudo. É um ou dois, três ou quatro contratinhos costurando pra você desenvolver. E é essa a proposta da mentoria. Aprender a operar pequeno pra um dia se tornar grande. Se você inventar operações e achar que aquele momento é o momento que operar vai entrar com 10, 20 contratinhos, você vai perder dinheiro. Então, me ouça, tá? Eu já sofri por vocês. Pra que vocês diminuam os prejuízos ou não tenham nenhum prejuízo. Desde que você tenha paciência e disciplina. Tá bom, galera? Então, todos vocês que aderiram ao plano de expansão, terão acesso aos conteúdos exclusivos semanais, né? E continuar tendo acesso à mentoria completa. Dólar na prática, até você virar a chave, definitivamente. Vou ficando por aqui e vou acompanhando vocês diretamente pela área do aluno, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Dediquem-se, galera. Dediquem-se. É um período longo, né? De estudos e dedicação. Mas a vitória é certa. Grande abraço. Vejo vocês todos na mentoria. Parabéns. Estaremos juntos. Até a sua virada de chave. Grande abraço. Tchau, tchau. Fui. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.